A CIDADE NO BRASIL 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 da Atenida, em comemoração a mais do aniversário de independência do Brasil. A nossa saudação especial, a venda marcial da casa gris e da futebol crescente na Avenida. É um time especial, demonstrando seu amor à pátria. Atenida, a venda marcial da casa gris e da futebol. Atenida, a venda marcial da casa gris e da futebol. Atenida, a venda marcial da casa gris e da futebol. Atenida, a venda marcial da casa gris e da futebol. Atenida, a venda marcial da casa gris e da futebol. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E sua finalidade é atender as crianças que as mães trabalham fora. Com 73 crianças matriculadas, atendidas por 11 profissionais qualificadas, na Cresce, a criança recebe alimentação. Cuidados higiênicos realizam atividades que visam o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais, complementando a ação da família e da sociedade conforme estabelece a lei de justiça e básicos da educação. Os direitos da criança, direito à vida, alimentação, educação, saúde, respeito, dignidade, liberdade e cultura, convidência familiar e comunitária, profissionalização, lazer e direito a Cresce. Cabe a nós, adultos, garantirmos os direitos da criança. Vem aí os integrantes da PAI, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. Fundação, 10 de julho de 1987. Esta associação visa promover medidas no âmbito municipal que visam assegurar o ajustamento e o bem-estar dos excepcionais. Considera-se excepcional a pessoa que se diferencia do nível médio dos indivíduos em relação a uma ou várias características físicas, mentais ou sensoriais. Para atingir esses objetivos, foi criado o Centro de Educação Especial Raio de Luz, onde trabalha diretamente com o excepcional, dando a cada um o atendimento necessário para que lhe possa desenvolver suas potencialidades. O Centro de Educação Especial Raio de Luz, conta aproximadamente com 60 crianças com idades variadas. Essas crianças são mantidas através de convênio e de muitas promoções, onde toda a sociedade participa e ajuda. Que Deus abençoe a todos e o nosso muito obrigado. Ao longo desses 10 anos de edade, rede de ensino do Distrito de Assentamento de Iguatemi, em 1981, recebia uma nova denominação, Escola Estadual Rural de Primeiro Grau Padre José de Echieta, O qual permanece até a data de hoje. Tem atualmente 180 alunos, 15 professores e 4 funcionários administrativos, tendo como diretor o professor Renilson Vieira Merezes e secretária Isabel Molina Azevedo de Paula. Os alunos estão apresentando o tema, a falta de política agrícola e industrial. Em primeiro momento, os alunos apresentando a faixa com o nome da Escola Estadual Rural de Primeiro Grau Padre José de Echieta. Em sequência, um trator com os equipamentos de trabalho, representando os trabalhadores para que lutem por uma política justa. Os alunos apresentando os alimentos que ainda são produzidos. E por último, os alunos apresentam cartazes e filhos, frases com esperança que essa realidade hoje a possa mudar. E haja verdadeiramente uma política agrícola justa nesse país. A nossa saudação aos integrantes da Escola Rural de Primeiro Grau Padre José de Echieta. Vem aí, a Escola Estadual de Pré-Escolar Primeiro e Segundo Grau. A professora Iolanda Ali foi criada através de decreto em 7 de janeiro de 1982. Situada através da quidauana 172, pela necessidade de oferecer o ensino que preparasse o aluno para o terceiro grau. Porque na época, eram ministrados somente os cursos de magistério e técnico em contabilidade. Seu objetivo fundamental... Situada através da quidauana 172, pela necessidade de oferecer o aluno para o terceiro grau. Muito bem, muito bem. Um abraço aos integrantes da Escola Carlos Chagas. Obrigado! A Escola Iolanda Ali é presidida atualmente pelo professor Nilson Gonçalves, eleito pela Comunidade Escolar no ano de 95 para o mandado de 3 anos. A Escola Estadual Pré-Escolar Iolanda Ali possui 15 salas de aula com 35 turmas de alunos, refazendo um total de 1.289 alunos regularmente matriculados e distribuídos em 3 turnos de funcionamento, matutino, despertino e noturno. Conta o seu quadro de funcionários com 48 servidores, entre administrativos e professores, que apesar das inúmeras dificuldades e situações diversas, não tem metido esforços para elevar ou promover o nome do estabelecimento, fazendo com que seja valorizado por todos os funcionários e alunos e reconhecido pela Comunidade Mundo Novense. A escola escolheu como tema central para esta coloração a extraordinária figura humana do Betinho Inesquecível Betinho, cuja morte não irá barrar suas iniciativas na luta contra a miséria, a fome, cujo sonho sempre o fora. Ninguém morando nas ruas, educação para todos, favelas organizadas, crianças alimentadas e esportes servindo como integração social. A organização das faixas e cartazes diz o seguinte, primeiro, o nome da escola professor Iolanda Ali, segunda faixa, Realidade Brasileira, terceiro cartaz, Betinho, o grão da cidadania, Quarto, o sonho de Betinho, ninguém, ninguém morando nas ruas, educação para todos, favelas urbanizadas, crianças alimentadas e esportes servindo como integração social. O quinto cartaz, eu não gosto de olhar para trás, maçuca. O sexto cartaz, nada, nada é maior que a solidariedade e por ela a gente não o agradece, se alegra. O sétimo cartaz, a Eolite Brasileira não é capaz de elaborar um conceito de humanidade que inclua o pobre. O oitavo cartaz, é impossível fugir do lugar comum, ele é o maior símbolo da cidadania no Brasil. O novo cartaz, panela vazia é panela vazia, quer se queira mudar as estruturas perversas do país ou mobilizar cidadãos para uma ação emergencial contra a fome. Ainda o décimo cartaz, emprego não se gera por decreto, se gera com o trabalho. Décimo primeiro cartaz, o melhor remédio contra a miséria é exatamente o trabalho. Décimo segundo cartaz, independência é reconstruir o Brasil através da justiça social. Esse foi o trabalho da escola professora Iolanda Ali de Mundo Novo, dando seu primo especial no desfile cívico dos 175 anos de Congração à Independência do Brasil. Conheço agora a escola estadual de pré-escolar 1º e 2º graus, Marechal Rondon. Escola esta furgada no ano de 1966, com a seguinte denominação, Escolas Reunidas de Mundo Novo, apenas e tão somente com uma sala de aula. Dois anos após, no ano de 1968, esta escola foi ampliada, com a construção de mais duas salas de aula. Em 1970, houve mais uma ampliação de oito salas de aula, recebendo a denominação de escola Reunidas Marechal Rondon, criada pelo decreto 1409 de 29 de 12 de 1970. Em 1972, passou a grupo escolar. Em 1973, foi levada a nível de primeiro grau, de acordo com o decreto 1535 de 10 de julho de 73, passando a denominar-se Escola Estadual de 1º grau, Marechal Rondon. Foi levada a nível de 2º grau, com a criação do curso técnico em contabilidade, pelo decreto 434 de 29 de janeiro de 76, passando a denominar-se Escola Estadual de 1º e 2º graus, Marechal Rondon. Em outubro de 91, através do decreto 6137, foi autorizado o pré-escolar, passando assim, a ter uma nova denominação como Escola Estadual de Pré-Escolar 1º e 2º graus, Marechal Rondon. Hoje a escola é composta por 68 alunos de pré-escolar, 1.118 alunos de 1º grau, 298 alunos de 2º grau, 70 funcionários, entre direção, coordenação, professores e administrativos. Foi o trabalho da Escola Estadual de Pré-Escolar 1º e 2º graus, Marechal Rondon, de Mundo Novo. Vem aí, a Academia de Música Vila-Lobos, e a nossa saudação. A Academia de Música Vila-Lobos está há 17 anos ensinando música para os Mundo Noventes, com a mesma dedicação, ímpeto também, a qual começou para melhorar de forma considerável o nível cultural de nossa cidade. A nossa academia vem se esforçando para manter a tradição de sempre, colocar o interesse do aluno em primeiro lugar. Em virtude disso, no ano de 1996, associamos com a Cromática Música Center, que é um ensino de nível superior, e já tem mais de 150 escolas associadas no seu curso, no Panamá, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso do Sul, sendo a nossa academia, a primeira do nosso estado, sendo a sede da Cromática Música Center, em Ribeirão Preto, São Paulo. Hoje estamos com 80 alunos, e contamos com a nossa diretora e três professoras, ensinando o curso de piano, órgão eletrônico e teclado, teoria musical, oferecido para adultos e crianças a partir de 4 anos, com métodos especializados, certificados para cada estágio, que serão medidos em verão preto, e após o recebimento do certificado, o aluno é preparado e encaminhado para conceder a sua carteira profissional dos músicos do Brasil. A Academia de Música Vila-Locos está situada na Unida Camborã de 1060, tanto com a diretora, Esther Belgaveli Picâncio, formado em piano, órgão eletrônico, teclado e teoria musical, juntamente com suas professoras, Marilice, Cristina, e também agradecendo a presença que compareceram para prestigiar esse desfile de nossa cidade. A nossa saudação especial, portanto, à Academia de Lúdica Vila-Locos, de Mundo Novo, participando de forma ativa e direta da colaboração da Semana da Pátria neste município. Agora, os integrantes da Guarda Mirim deste município. Suas principais atividades, ela que conta com 230 integrantes, tem como atividade principais o curso de datimografia, Ordem Unida com o Segundo Sargento do Destacamento Militar Leão da Fronteira, Adelar da Silva, acampamentos, atividades esportivas no ginásio de esportes, esporte e lazer do destacamento militar Leão da Fronteira, confraternização com as guardas mirins e outras delegações, excursões nos finais de ano, com os mirins que melhor se destacarem. Estas são as principais atividades da Guarda Mirim de Mundo Novo, fundada em 28 de 4 de 1984 e tem como coordenadora Josefina Cardoso. A Guarda Mirim de Mundo Novo tem a seguinte apresentação. Será apresentado duas faixas com os seguintes dizeres. O grito dos excluídos por justiça e paz. Não podemos mais calar diante das injustiças. Iniciará os pelotões com os graduados, levando as bandeiras. A do Brasil, a do Mato Grosso do Sul e a de Mundo Novo. O Mirim fará uma homenagem à prefeita, entregando uma boina. Em seguida, o pelotão dos graduados. Seguirá uma apresentação dos negros representando os excluídos com a apresentação de uma carrocinha enfeitada. Em seguida, a Mirim Ana Paula vai prestar homenagem à prefeita e entregar o buquê de flores. Em seguida, marchará o pelotão dos recrutas para a sua finalização. da Guarda Mirim para a sua finalização. D'Orcelina Oliveira Folador Por seu trabalho, sua coragem e sua transparência Entrego-lhe em nome da Guarda Mirim Esse ramalhete de flores Mais uma homenagem da Guarda Mirim A Prefeita Municipal Entregando um buquê de flores A continuidade da autoridade A apresentação D'Orcelina A continuidade da autoridade D'Orcelina Oliveira Formana D'Orcelina Oliveira Olhe em nome da Guarda Mirim Você pensa que é meu? Na gatilha é muito mais Pela dia para as paredes Coisa que você não faz Errou, errou, errou Tá passando, tá passando Com orgulho e decisão A goi da milite mudou o novo A mais bonita união Um, dois, três, quatro Dando sequência ao desfile cívico Vem aí a escola estadual De primeiro e segundo graus Érico Veríssimo Criada pelo decreto 820 De 29 de dezembro de 1994 E autorizada através de Recuperação do Conselho Estadual de Educação Em 20 de julho de 1995 A escola Aérico Veríssimo Funciona na dependência da Universidade Estadual Campus Mundo Novo Oferece aos seus jovens, adolescentes e adultos O curso 7044-82 Cento e vinte e cinco alunos Frequentam de forma regular As aulas do período maturino Cinquenta alunos Que não puderam participar Do curso regular Devido a necessidade de trabalhar Assiste as aulas em fitas de vídeo Noturno, noturno É o Telecurso 2000, segundo grau Cuja proposta está voltada Para o mundo do trabalho E a construção da cidadania Os dois maiores objetivos da proposta político-pedagógica Da escola Aérico Veríssimo são Rescatar a qualidade do ensino Rembater a evasão e a repetência O corpo docente Formado de hoje, professores Auxilia a professora Aida Loureiro Baiz A administrar a mesma E preparar os adolescentes, jovens e adultos Para adentrar o novo milênio Com uma nova visão de cidadania Onde a independência de cada cidadão Comece pelo cumprimento fiel de direitos e deveres Estabelecidos em nossa Constituição A nossa saudação especial Aos integrantes da escola Aérico Veríssimo Marcando presença na avenida Trazendo mais um brilho No nosso desfile cívico de 7 de setembro de 1997 Vem aí O Clube do Laço Espora de Ouro Estância Vila Nova O Clube do Laço Espora de Ouro Existe na existente na Estância Vila Nova Teve sua fundação em 20 de novembro de 1995 Este clube foi criado Com o objetivo de desenvolver no município Um novo esporte de laço Que é o T-Rub Quer dizer, laço em dupla Um cavaleiro laça a cabeça do bezerro E o outro laça os pés Este esporte de laço Em dupla Veio dos Estados Unidos E hoje está espalhado por todo o Brasil O laço em dupla veio de encontro com os anseios dos jovens que amam a vida Tem paixão pelo campo e pelos animais Vamos prestigiar estes cavaleiros Que vieram brilhantar o desfile neste dia Que é tão importante a cada um de nós O sucesso deste esporte em mundo novo É fruto da harmonia Da simplicidade Da garra E da determinação de cada laçador Que aqui se faz presente Parabéns E viva o trigo Viva o mundo novo Viva o Brasil Aqui nós estamos representando o clube de laço Fora de ouro De mundo novo Então eu queria, com muita honra Trazer um menino aqui e fazer uma poesia a todos vocês E todas as autoridades se encontram presentes Eu queria falar com o Wilton Tricosa Sou filho do interior Do grande estado mineiro Fui um herói sem medalha Na profissão de carreiro Puxando tora do mato Com doze bois pantaneiro Eu ajudei a desbravar Nosso sertão brasileiro Sem vaidade eu confesso Que neste imenso progresso Eu fui um dos pioneiros Mas veja como o destino Muda a vida de um homem Uma doença malvada Minha boiada com fome E só restou um boi mestiço Que chamava-se robisome Por ser preto igual carvão Foi que eu dei este nome A pouco tempo depois Eu vendi aquele boi Os filhos vão passar fome Aborrecido com a sorte Dali resolvi mudar Para uma cidade grande Com a família fui morar Por eu ser analfabeto E não ter que sujeitar Trabalhar no matador Para o pão poder ganhar É, eu que era um homem forte No que há valgado de corte Os companheiros sangrar Veja como o destino Muda a vida de repente Eu que às vezes chorava Quando o boi ficava doente Ali eu era obrigado Matar a reis inocente Mas certo dia o destino Me transformou novamente O boi da cor de carvão Pra morrer nas minhas mãos Estava na minha frente Quando eu vi meu boi carreiro Não contive a emoção Os olhos encheram d'água E o pranto caiu no chão O boi me reconheceu E lambeu a minha mão Sem poder salvar a vida Do boi de estimação Eu perdi a conta e fui embora Desisti na mesma hora Dessa ingrata profissão Agora não vou deixar os meninos embora Sem tocar a música também, né? Que música você vai cantar aí? Cadê? Prefeito, tá aí? Caraca, canta com nós Eu fui bonito Aqui tá Prefeito, ele tá convidando Você vai pegar o microfone E cantar a música com eles Vamos lá, todo mundo cantando 向 a cara Amor de avó Da beneficiária Da janela eu via Eu fui砕 Que o inglês andava o espelho Ás moi Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sombrinha Eu me percorrido junto a minha cela Hoje tem altura de minha janela Só uma diferença entre nós agora Aqui dentro das noites não tem mais agora Quanta claridade tem você lá fora Oi, João, seu tango, simpaparasita Me abraçando forte Enquanto me abraça, nunca nunca aceita Me lembra da morte Assim foi, meu amigo, ela me abraçava Depois de sair Eu me percorrido junto a minha cela Hoje tem altura de minha janela Só uma diferença entre nós agora Aqui dentro das noites não tem mais anora Faz a claridade tem você lá fora Obrigado Eu queria também, vou deixar em branco, que é uma pessoa que eu admiro demais aqui, um menino que começou a fazer poesia com oito anos de idade, hoje tem 12 anos, é o Fabinho Tricoste, é dois irmãos, quem não conhecia se encontra aqui os dois irmãos, o Fabinho também vai falar uma poesia aqui Por então se eu lhe conto, uma história que eu lhe conto, por que razão nascer roxa a flor do maracujá O maracujá já foi branco, eu posso até lhe jurar, mais branco do que coiada, mais branco do que luar e quando as flores brotavam nele, lá no confim do sertão, o maracujá parecia um ninho, um ninho de algodão Mas um dia, há muito tempo, com o mês, eu já nem me lembro, que foi janeiro, que foi março, abril ou dezembro, Jesus Cristo foi condenado a morrer E uma cruz crucificada, longe daqui, como o quê? E tinha, do lado da cruz, nos pés de nosso Senhor, um pé de maracujá, carregadinho de fruto E pregaram o Cristo ao martelo, e ver tanta crueza, toda a natureza pôde a chorar de tristeza Chorava os ventos nos campos, as folhas nas riveiras, sabiá também solçava nos gais da laranjeira E o sangue de Jesus Cristo, sangue pisado de dor, no pé de maracujá, tingia todas as flores E foi por isso, seu moço, que as florzinhas ao pé da cruz, também ficaram roxas com a chagra de Jesus Essa foi a participação do Clube de Laços Fora de Ouro Estância Vila Nova, que recebeu o carinho e a saudação da nossa comunidade É no sequência ao desfile cívico, com morando 175 anos em dependência Vem aí, a banda musical de Mundo Novo Vem hoje como diretor, Valderir Malheiros de Castro E como maestro, Samuel Rosa da Costa Vale destacar que é uma das poucas bandas do estado Onde os músicos componentes são músicos posicionais pela OMB Ordem dos Músicos do Brasil A banda musical de Mundo Novo Conta hoje com 21 músicos E vai se apresentar um estresse aqui Para o hino da intervenência Para o hino da brasileira Muito bonito Agora, o hino da independência Até a próxima O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?